Olha a caneta brisando! Opa! E aí, boleiragem! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de Futebol 2024 Mobile. Bom, hoje vai ser um vídeo... Prometo pra vocês que vai ser um vídeo super rápido. Então, se for novo por aqui, se inscreva. Ativa também o sininho das notificações. E, mano, atualização de domingo pra segunda é aquela mesma coisa, né? Cara, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Como é que tá a jogatina de vocês aí? Tá de boa? Se eu tô jogando tranquilo? Não, sinceridade, tá ligado? Eu quero sinceridade de vocês. Você quer saber se não, Negrete. Se eu tô jogando de boa, o jogo tá top. Eu quero que vocês comentem. Fazem o Negrete. O jogo tá uma bosta. O jogo tá um... não sei o quê. Mano, comenta o que eu quero saber de verdade, cara. Hoje vai ser um... um pack-up aqui bem rapidão, tá ligado? Bem rapidinho mesmo. É... vou mostrar aqui pra vocês. Mostrar não. Vou ver o jogador aqui de graça pra gente aqui. Também vou tentar fazer um... gastar aqui sem My Clubs, que é o dinheiro que eu tenho aqui, tá ligado? É as moedinhas. Mas antes, a gente vai trocando ideia, entendeu? A gente vai vindo aqui e vai trocando ideias. Beleza? Bom, vamos lá, galera. Nossa, mano. Eu não sei o que tá acontecendo com esse jogo, velho. De verdade. Eu tô assistindo a live da galera. E o pessoal, cara... é a mesma coisa, mano. É a mesma coisa. Tipo assim, todo mundo reclama da mesma coisa. Dos... dos erros do jogo. Eu vou fazer um vídeo hoje pra vocês. Provavelmente eu vou postar mais à noite, cara. Eu vou gravar pra vocês e vou fazer uma partida completa pra você ver o tanto de erro que você consegue encontrar em uma partida. Somente uma partida. Ontem eu gravei, mas o áudio ficou muito baixo no meu microfone, então não deu pra mim postar. Mas eu vou postar pra vocês. Vou regravar novamente. E, mano... De cinco partidas que você faz, três ou quatro, vem toda cagada, mano. Tipo assim, são um bagulho bizarro mesmo, beleza? Mas vamos lá, galera. Vamos parar de chorar de choradeira aqui. E como eu prometi pra vocês, iria ser bem rápido. Aqui a gente tem um giro grátis, né? Do pessoal aqui da Itália, né? Tal. Comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar. Eu já consegui tirar aqui, ó... O... Theo Hernandes, cara. Bom jogador. Excelente jogador, cara. De verdade mesmo. Lateral muito bom. Ele chega em 99, cara. Chegou em 99 no meu time. Muito bom. E, mano... Vamos ver o que a gente vai pegar aqui. E... Comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar, beleza? Vamos dar um... Vamos dar um... Vamos ver aqui as cartinhas como que tá. É... Ó, esse atacante que veio lá, hein? Seria uma boa já pra tirar ele aqui, ó. Atacante aqui, o Turan. Turan. Beleza, galera? Vamos dar um giro aqui então rapidão. Vamos lá. Vamos ver se vamos ver como consegue. Tirar um jogador bom aqui. Já comenta aí qual foi o jogador que você conseguiu tirar, beleza, galera? Vamos ver. Olha só. Olha só. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A única coisa boa desse jogo aqui é que o gráfico tá lindo, né? O gráfico tá bonito demais, mano. Olha só. Da Itália. E é um goleiro. Será que é bom? Ah. 82. Caramba. Será que voltou a saga dos goleiros, mano? Será que voltou a saga dos goleiros com o Negrete? Não é possível, mano. Eu não sei. Sinceramente, galera. Eu não sei se ele é bom, cara. Depois eu tenho que dar uma olhadinha na ficha técnica dele aqui. Não sei, cara. Até sumiu aqui já o da Itália. Depois eu tenho que dar uma olhadinha pra ver se ele é bom ou não, beleza? Bom, galera. Eu vou dar um giro. Deixa eu ver aqui o que é o nome que é, cara. Cadê, mano? Aqui, ó. Vou dar um giro aqui, ó. Eu já sei que não vai vir nada. Eu já sei. Vou dar um giro aqui de besta. Eu já sei que não vai vir nada. Mas se viesse ali pra mim o New York, já ficaria muito feliz, tá ligado? Mas se viesse esse atacante aqui também, já ficaria super maravilhoso, né, cara? Vamos ver aqui a ficha técnica dele. Malandro, drible verosa. Só isso, né? Perito em chute fora de área. Mano, muito bom esse aqui, mano. Depois eu tenho que ver quanto que ele chega ali. Nossa, ele é maravilhoso. O York, mano. Eu sempre joguei com o York. Eu tinha ele até há um tempo atrás, ó. Ele é artilheiro. Muito bom. Muito bom, cara, York. Eu sempre gostei dele. Vamos lá, então, galera. Vamos dar um giro aqui. Ai, ai. Não sei mais o que eu faço nesse jogo, mano. Na moral. Vou dar um giro aqui de 100 moedinhas. Vamos lá. Ó, ó. Será que vai vir alguma coisa? Eu já sei que não vai vir, né, galera? A gente já sabe, cara. Eu dou moedas assim à toa pra Konami. É tipo assim, é moedas de graça. Ele fala assim, moedas de graça? Eu não vou te dar jogador bom de graça, Negrete. Você tem que comprar moedas. Você tem que comprar moedas. Vem um lateral aí. Beleza, galera? Bom, como eu prometi pra vocês, vídeo bem rápido. Eu tive quantos minutos eu deu. Eu dei o quê? 4 minutos de vídeo. 5 minutos, mano. Rapidinho mesmo. Só vou comentar com vocês, velho. O que vocês estão achando do jogo? Eu, sinceramente, mano. Caramba, eu tô, ó. Meu Deus do céu, mano. Que jogo irritante, meu parceiro. Que jogo irritante, velho. Tá demais. Tá demais. Beleza, galera? Bom, vídeo bem rapidão aí pra vocês. Não vou nem mostrar as novidades aqui. Hoje eu vou gravar aquele vídeo que eu falei pra vocês, né? Sobre erros do jogo. Tá acontecendo muito. Tá acontecendo muito, muito mesmo, mano. E comenta aí o que você tá achando do jogo. Se você tá gostando. Ah, Negrete, tá top. Você que tá chorando demais. Ou você acha que o jogo totalmente tá uma bosta, beleza? Então é isso aí. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, galera. Abraço. Pui. 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 Pui.